Estamos de volta agora com um refresco nesse nosso noticiário de hoje. Vamos falar de Páscoa. O prato principal do cardápio da Sexta-feira da Paixão é esse aqui, o bacalhau. E o brasileiro é um dos maiores consumidores do mundo. Dá uma olhada aqui nesse número. Foram mais de 22 mil toneladas importadas para cá no ano passado. Agora o que pouca gente sabe é que o bacalhau não é só uma espécie de peixe, são várias. E a mais famosa é essa aqui, gados morrua, que vem do Atlântico Norte. Os maiores pescadores são os noruegueses. E o Bom Dia Brasil viajou até a costa da Noruega. A gente percorreu mais de 10 mil quilômetros. A nossa equipe se aventurou em alto mar, em barcos de pesca da guarda costeira. E viu que o controle por lá deu tão certo que hoje em dia tem mais bacalhau para ser pescado no mar. Nós descobrimos até o que acontece com a cabeça do bacalhau. Vamos ver na reportagem da Mônica Sanches, do Pedro Assir e da Luísa Sá. Apresentamos o gados morrua, a espécie mais valorizada entre os peixes secos e salgados. O prato desejado nas mesas das festas dos dias especiais. Nesta época o nome dele está em destaque nos mercados em todo o Brasil. Dá para comprar um peixe inteiro, ou quase. Olha, aqui, cabeça do bacalhau. Os noruegueses conhecem a piada. São os maiores pescadores de gados morrua. Para ver o peixe assim, fresco, com cabeça, só fazendo a viagem de mais de 10 mil quilômetros. Este barco partiu da ilha de Hussói, norte da Noruega. E o capitão conseguiu localizar um cardume enorme. Nós estamos no mar de Barents, a 30 quilômetros da costa. São 8 horas da manhã e os pescadores já conseguiram tirar 7 toneladas de peixes do mar. Nas próximas horas eles vão jogar as redes várias vezes. Podem pegar no único dia 40 toneladas de peixes. Eu acho que os peixes estão ficando maiores, especialmente nos últimos dois anos. Quando eu volto para o porto, eu tenho que dizer quanto pesquei para as autoridades. Acho que agora eu tenho 46, 47 toneladas. A pesca superou a expectativa. Foi para o fundo do mar aquela superstição sobre mulher no barco. Você trouxe sorte para a gente. Sorte e dinheiro. Num dia de inverno como este, no auge da temporada de pesca, cada tripulante pode ganhar mais de 30 mil reais. Acho que é um bom trabalho, bem pago. Só que o trabalho é cansativo, perigoso. Estes homens se equilibram entre cordas e equipamentos no mar agitado. E durante horas ficam expostos a temperatura de 5 graus negativos. E sensação térmica ainda mais baixa por causa do vento forte. Só participa quem estudou pelo menos 3 anos para ser pescador profissional. Na fábrica, os peixes logo perdem as cabeças. Elas são fincadas no espeto e as línguas retiradas em golpes rápidos de mãos pequenas. A tarefa é das crianças. A dona da fábrica conta que a atividade é uma parceria com a escola. Campeã na modalidade, a Cornélia, de 13 anos, pode ganhar até mil reais numa tarde. A garota de faca fiada quer ser adivinha. Médica cirurgiã. E o corte preciso, ela já tem. Na Noruega, as maiores riquezas vêm do mar. O petróleo e o pescado. Proteger estes recursos é missão da marinha do país. A guarda costeira já surpreendeu vários navios em práticas ilegais. Como jogar no mar o flagrante da pesca proibida. Nós tentamos recolher o máximo de produtos. Filmamos o que está acontecendo e depois vamos até o navio de pesca pra parar a atividade ilegal. A maior multa que já aplicamos foi de 250 mil euros. São mais de 800 mil reais. Há 40 anos, a guarda costeira da Noruega fiscaliza os navios pesqueiros. Nestas quatro décadas, triplicou a quantidade de bacalhau no mar. O patrulhamento é baseado em regras rígidas estabelecidas por pesquisadores que monitoram os cardumes. Embarcações de vários tamanhos recebem licenças para pescar quantidades definidas de peixes. Estudos feitos há 70 anos por biólogos noruegueses mostram que as reservas de gados morrua chegaram ao nível mais baixo. Entre os anos 70 e 80 voltaram a crescer e hoje chegam a 3 milhões de toneladas. Só é permitido pescar neste ano quase um terço deste total. Esta superpopulação é boa notícia para os pescadores. Mas para esta bióloga que coordena as pesquisas, é um sinal de alerta sobre o equilíbrio do ecossistema. Os mamíferos marinhos no Polo Norte têm diminuído nos últimos anos. E nós achamos que isso pode ser consequência da competição por alimentos com o bacalhau. A população de gados morrua está bem grande. Vocês podem comer o quanto quiserem. A Noruega é o maior exportador de bacalhau para o Brasil. Neste comércio, que dura mais de um século, várias empresas sobrevivem graças aos importadores brasileiros. Os donos das fábricas até conhecem o nosso idioma. Para falar português, no Brasil acho que é mais fácil para fazer negócios. De volta ao Brasil, nos mercados, encontramos duas espécies de peixes que podem ser chamadas de bacalhau, de acordo com a nossa legislação. O gados morrua, encontrado no Atlântico Norte, e o gados macrocéfalos, que vive no Pacífico Norte, muito pescado pelos chineses. Outros tipos de peixes secos e salgados mais baratos, como saite, zarbo e lingue, podem ser anunciados como tipo bacalhau. Esta palavra faz toda a diferença. E na dúvida, veja esta dica da fiscalização do Ministério da Agricultura. Se você ver, o saite, a cauda dele é bifurcada. Ele faz um V. E o gado de morrua, a cauda dele é truncada. Ela é quase que reta aqui. Nos mercados e nas mesas, há muita variedade. Para bolinhos ou saladas com pedaços desfiados, podem ser usados os tipos mais baratos, como gados macrocéfalos e o saite. Já para as postas cozidas ou grelhadas, este chefe de um restaurante tradicional no Rio, recomenda o gado de morrua. Esses napos que são, que você identifica o gado de morrua. E você pega aqui no meio, você vê que a posta, ela é muito macia, ela desmancha. E só o gado de morrua consegue fazer. E aí E aí E aí E aí E aí